Essa é a minha irmã que montou a árvore, olha como está linda a árvore. Ela fez com todo carinho. Então, para não passar em branco, como ela disse, como é mesmo que você falou, Jô? O dia que eu deixar de armar a árvore de Natal, ui! Você viu? Todo ano ela tem arma. Eu não envolvo, não. Ela faz do jeito que ela acha melhor. E capricha. Esse ano eu falei para ela, ficou linda. Cada ano está mais lindo. Então, como a gente não é pela árvore de Natal, por isso ou aquilo, mas pela esperança que nunca podemos deixar morrer. Porque nós confiamos muito em Deus. Eu acho assim, se todo mundo soubesse, no dia, quando fosse 23 horas e 59, fizesse um minuto no dia 31 de dezembro, para as pessoas que se foram. Pelas pessoas que estão aí, e que estão ainda em lutado com tanta gente que morreram. Eu acho que não é soltar fogos. Mas se soltasse balões, branco, em homenagem, as famílias enlutadas, pessoas que se foram. Eu acho que os nossos corações iam ficar muito mais agradecidos. Porque não é tempo de soltar fogos. Ah, vou soltar fogos porque eu estou vivo? Mas a Bíblia não fala isso. Chora com os que choram. Então, esse foi um ano de muito soro para muita gente. Se nós somos seres humanos e lemos a palavra de Deus, vamos estar do lado daqueles que ainda estão enlutados. Que estão ainda doloridos com percas e mais perca. Nós estamos felizes porque estamos vivos de um lado. Mas de outro lado, vamos ficar junto com os nossos irmãos. Nada de fogos, balões brancos, paz, sabe? Muita fé em Deus. Dias melhores virão e jamais perder a esperança. Porque Deus está do meu lado. Deus está do teu lado. Deus está do lado de todos. Esse foi um ano maravilhoso. Eu não tenho muito a reclamar. Mas eu senti a dor das pessoas que tiveram dor. Que tiveram perca. Eu tenho um coração aqui dentro e leio a palavra de Deus. Choram com os que choram. E alegram com os que se alegram. Se você gostou desse vídeo, curta. Compartilha. Deixe o seu gostei. Ah, e o seu ponto de vista. Se você não pensa como eu. Que nós devemos chorar com os que choram. Beijo no seu coração. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.